As Nossas Ruas Mas para nós as mais velas E quando as contas são feitas Todas gostavam de tê-las Cada um mártir São Sebastião Nasce no topo da encosta Só quer a paz e união Por isso dela se gosta Abílio de Azevedo Casou com Alves Correia Cada uma a seu enredo Mas o sangue numa só feia Logo a Vasco da Gama Saem delas transversões De 27 de Fevereiro com fama Tão linda como as demais Agostinho Albano é dever Antes da que fica na margem A da praia que é de morrer Douro e Foz não é miragem E ainda na correnteza A furada tem outras mais E para além da sua beleza Desagoam todas no cais Abílio de Azevedo Casou com Alves Correia Cada uma a seu enredo Mas o sangue Mas o sangue numa só feia Logo a Vasco da Gama Saem delas transversões A 27 de Fevereiro com fama Tão linda como as demais Mais cantos e recantos Pontes, fontes, fontes fontanários e vielas Tal, tal de mil encantos Que lindeza são as janelas A 26 de Fevereiro com fama